Tudo que move é sagrado e remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama de todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa Do azul pintado pra adorar A abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser tudo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder bastar No estil me derreter Pra na chuva dançar e andar Junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser tudo